Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas e mães, mais um vídeo no nosso canal. Estamos no sexto dia da novena do Sagrado Coração de Jesus, a novena de salvação. Meus irmãos, minhas e mães, desde já, seja louvado a Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Personal da Santa Cruz, livros de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos rezar a oração inicial para esse dia, o sexto dia da novena do Sagrado Coração de Jesus. Senhor Jesus, atendendo o apelo do Vosso Sagratíssimo Coração, Comprometo-me comungar durante nove meses, nove primeiras sexta-feiras seguidas, desculpa aí, foi mal, fazendo uma, fazendo em cada uma delas, um gesto de solidariedade para com os irmãos. Confio na Vossa grande promessa, que está comigo até o fim. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que preçais ao meu Pai, em meu nome, ele vula, concederá, eis que o vosso Pai, no vosso nome, eu peço a graça. Qual é a graça que você pede nesse momento, meu irmão, minha irmã? Qual é a graça? Na descrição, no vídeo, vai ter outras, links de outros canais. Mas desde já, desde nos comentários, os pedidos de oração, qual é a graça que você pede, meu irmão e minha irmã? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o dependido, e não deixei cair tentação, mais vás do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendiça as vossas entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagratismo, coração de Jesus, confio e espero em vós. Sagratismo, coração de Jesus, confio e espero em vós. Sexto dia da novena, Sagrado Coração de Jesus e novena de salvação pelo Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus, riquíssimo de virtudes. O coração de Cristo é um coração adorado de todas as virtudes. Inocência, humildade, fortaleza, mansidão, sabedoria. Basta ler o Evangelho para descobrir as virtudes que as graças do seu coração divino. Procuramos ter na nossa vida do... Todos os dias. Os mesmos sentimentos que animam e que enriquecem esses corações divinos. Ó coração generoso de Jesus, está no vosso poder, tornar o meu coração inteiramente a voz de mim mesmo. Nada tenho e nada posso, mas vos me destes um coração que pode e deseja amar-vos. Fazem, pois, o meu Jesus, ó meu Jesus, que de hoje e diante a vossa santa vontade seja a única orientação de todos os meus pensamentos, desejos e ações. Pai nosso que está no céu, santo ficar, vosso nome venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, cada dia, onde ai hoje, perdoai nossas ofensas, segundo nós, perdoando o teu venido. E não deixei cair em tentação, ai vás do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seu convosco, bendice as vossas interações, e é espírita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Sagrado coração do meu Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Ó sagrado coração de Jesus, a quem uma única coisa impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes, Tende piedade de nós, misérios pecadores, e concedem-nos com a graça que vos pedimos por intermédio do coração imaculado, do coração imaculado da vossa, nossa terrena Mãe. São José, amigo do sagrado coração de Jesus, rogai por nós, oremos. Ó Deus, que nos, ó Deus, que no nosso coração de vosso Filho, feito por nosso pecado, Vos dignais prodigalizai-nos a infinita, infinito tesouro. Do amor, nos vos rogamos que, redendo-me o pedido de nossa devoção e piedade, Também compramos dignamente para com ele o dever de reparação pelo mesmo Cristo, Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa, Salve, A voz para a dama, Degredado, Filho de Eva. Avô, Avô, suspiramos, gementes, chorando, eis-vos de lágrimas, Eis, pôs, advogada nossa, eis, vossos olhos, misericórdiosos, nos ouvei. Depois de existentes, mostrais Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sem vivido de Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos rezar. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus, para cada dia. Vamos consagrar. Ó Jesus, sabemos que foste manso, E ofereceste por nós, o vosso coração, Coroado, vosso coração, Coroado de espinho, E de nossos pecados. Sabemos que, Também, hoje, Rezei pela nossa salvação. Jesus, Lembrai-vos De nossos, De nós, Quando, De nós, Quando caímos em pecados, Fazei-te o maior do vosso Santíssimo Coração, Todos nós Sereis humil Humanos Seres humanos Todos nós, Seres humanos, Nos amamos, Que desapareça o ódio, Do seio da humanidade, Mostrai-vos, Mostrai-vos, Ó vosso amor, Todos nós, Vos amamos, E dessemos, Que o vosso coração, De, Pastor, Nos proteja, De todo o pecado, Entrai em nosso coração, Ó Jesus, Batei, Batei, E a porta do nosso coração, Sede, Paciente, E perseverante, Continuamos ainda fechado, Porque não compreendemos o vosso, A vossa vontade, Batei, Continuando, Batei, Continuamente, Fazer, Ó bom Jesus, Que sabemos, Abrir para vós, O nosso coração, Pelo menos, Quando nos lembramos, De vossa paixão, A vossa paixão, Que sofreste, Por nós, Amém. Rezemos, A oração, Do escudo, Do sagrado coração, De Jesus, Eu vou rezar, E vocês, Repitam, Comigo, Esse linda oração, Fazemos, Vamos fazer, Esta oração, Para, Para, Fazer, Para, O coronavírus, Rezemos, Alto, Tenha-te, Demônio, Tenha-te-se, Todas maldades, Todo, O, O perigo, Todo perigo, Todo desastre, Tenham-se, Todos os assaltos, Todas as balas de bandido, Todas as tentações, Tentem-se, Todo o inimigo, Toda a enfermidade, E, Tentem-se, Nossas paixões, Desordenadas, Pois, Sagrado coração, Coração de Jesus, De, Estar comigo, Alto, O sagrado coração, De Jesus, Está comigo, Venha o nosso reino, Alto, O sagrado coração, De Jesus, Está comigo, Venha, Ao nosso reino, Agora, Vamos rezar, A ladainha, Ao sagrado coração, De Jesus, Senhor, Tende piedade de nós, Jesus Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Jesus Cristo, Ouvir-nos, Jesus Cristo, Atendem-nos, Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo, Que é só de Deus, Tende piedade de nós, Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós, Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós, Santíssima Trindade, Que é só de um só Deus, Tende piedade de nós, Sagrado coração, Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Formado pelo Espírito Santo, No seio da Virgem Maria, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Coração de Jesus, Unido suspiracialmente, Ao verbo de Deus, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, De majestade infinita, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Templo santo de Deus, Tende piedade de nós, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Da menáculo do Santíssimo, Do Altíssimo, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Templo santo de Deus, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Casa de Deus, E porta do Céu, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Fornalha a dente, De caridade, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Respitáculo, De justiça e de amor, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Cheio de bondade, E de amor, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Abismo de todos, De todas as virtudes, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Digníssimo, Do, De todo louvor, Tende piedade de nós, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Em que se encerram Todos os tesouros Da sabedoria e ciência, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Onde habita toda a plenitude, Da divindade, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Em que o Pai, Pois toda a sua complacência, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Coração de Jesus, De cuja plenitude, De todos nós, Recebemos, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, O desejado, Das colinas eternas, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Paciente e de muitas misericórdia, Tende piedade de nós, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Riquíssima para todos os que invocam, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Fonte de vida e santidade, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Propiciação por nossos pecados, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Saturado de opropícius, Tende piedade de nós, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Triturado de dor, Por causa de nossos crimes, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Obediente até a morte, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Transpassado pela lança, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Fonte de toda a consolação, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Nossa vida e ressurreição, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Nossa paz e reconciliação, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Vítima dos pecadores, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Salvação dos que esperam em vós, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, E espaço dos que morrem em vós, Tende piedade de nós, Coração de Jesus, Delícia de todos os santos, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo, Pé doai no Senhor, Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo, Ouvindo o Senhor, Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Jesus, Jesus manso e humilde de coração, Fazer o nosso coração, Semelhante a vós, Oremos, Deus onipotente e eterno, Olhai para o coração do vosso Filho, Diletíssimo, E para os louvores e as santas fações, Que ele em nome dos pecadores, Vos tributa, Vossos tributa, E ao que imploram, Imploram a vossa misericórdia, Concedei de benigno o perdão, Em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, Que convosco vive reina, Pelos séculos e séculos, Amém. Oração ao Sagrado Coração de Jesus, Rezemos, Ó Sagrado Coração de Jesus, A quem uma única coisa impossível isto é, A de não ter compaixão dos infelizes, Tende piedade de nossos misérios pecados, E concedei-nos as graças que vos pedimos por intermédio do vosso Coração Imaculado, Da vossa Mãe Eterna, Da nossa Eterna Mãe. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Eu confio em vós e espero em vós. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Muito obrigado por estar conosco neste momento. Muito obrigado por ter rezado conosco estas orações. Muito obrigado pelo sexto dia do santo, Da Santa Novena, De nosso Senhor Jesus Cristo, Pelo Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, Eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, Confio e espero em vós. Meus irmãos e minhas irmãs, Graças a Deus estaremos reunidos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assista este vídeo, Compartilhe com seus irmãos, E muito obrigado por ter assistido conosco. Até o próximo vídeo, Se Deus quiser. Tchau, uma boa noite para todos, E fique com Deus.